Deus do céu, vai falar que você não bolsejou junto comigo, hein? O que é a boa de segunda-feira pra você? Eu tô aqui editando uns videozinhos meus, pensando no almoço. A coisa tá trash por aqui, bem lixo mesmo em termos de alimentação. E eu só acordo pensando em comida. Eu dou uma andadinha, eu penso na sobremesa, eu quero sobremesa cremosa. Não sei. E esse aplicativo? Manda a gente abrir a boca pra aparecer os coraçõezinhos. Ele sabe de nada, inocente. Eu vou abrir pra comer logo de cá. Tem que fazer não, né, Leila? Tem sim, um monte de roupa pra lavar até. Não vou lavar roupa hoje não, ó o tempo. Mas, voltando a falar da comilança, da vontade de comer, ontem eu fiz um informadão de batata com linguiça. Você desmonta a linguiça, tira aquela capinha dela e frita muito, ficou bom. Os pedreiros ao fundo e eu fazendo bolinho de pacotinho. Olha só que gostosura. Bolo de coco gelado, toalha felpuda com coco ralado. Além do pó que vem dentro da caixinha, mais esse pacotinho aqui, a gente vai precisar de 40 gramas de manteiga, 200 ml de leite e dois ovos inteiros. Se você tem medo de cozinhar, não tenha com esses bolos prontinhos. O passo a passo tá todo aqui, ó, modo de preparo. Bata em uma batedeira, adicione o conteúdo do pacote maior com o leite, os ovos e a margarina. Bata em velocidade alta por 4 minutos até obter uma massa lisa e homelgênia. Coloque a massa na forma untada e enfarinhada. Eu enfarinho com açúcar pra ficar bem docinho. Aí você assa de acordo com o seu forno. O meu é 180 graus, sempre entre 30 e 40 minutos. Geralmente 35 minutos. Sem nenhuma grau de dificuldade zero. E nesse caso aqui, a gente ainda tem a calda naquele outro pacotinho. Você prepara como tá aqui e cobre o bolo. Olha só como é grau de dificuldade zero, tá vendo? Só bater a sua batedeira. A minha é das mais simples possíveis. Eu não unto a assadeira com farinha. Eu uso azeite e açúcar. Eu ponho azeite e esse açúcar orgânico aqui, que ele é bem cristalzão, assim, ó. Aí fica docinho, bem no fundo. Misturei o conteúdo daquele pacote menor, era coco, na verdade, com o leite. E ao invés de pôr todo o açúcar que manda na receita, eu coloquei 50% do açúcar e o restante leite condensado. Saindo do forno. Resultado final com a calda de coco. Bom dia, pessoa linda que chegou nas minhas redes sociais. Tudo bem por aí? Por aqui tudo bem? Tô sumida? Tô muito sumida. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer cálculo. Quem foi o infeliz que falou que direito era curso só de humanas? Humanas e exatas, né, gente? Mas é a vela história, né? Se te der um limão, faça dele uma. Limonada? Vamos aos cálculos e tenham todos um excelente dia. Eu tenho uma sala maior me esperando aqui no escritório. Mas eu ainda não mudei pra lá. Eu tô engabelando meu marido, enrolando ele pra eu mudar pra lá. Porque eu amo ter essa janela na Avenida Rui Barbosa. Faz 20 anos quase. A outra sala tem janela? Tem janela, mas não pra Avenida Rui Barbosa, Avenida Principal aqui de Assis. Dá uma olhada nesse céu, que coisa mais linda. A criatividade dos advogados é impressionante. Tem um grupo de advogados no Facebook falando assim que não gostam mais da consulta de processo de primeiro grau, porque não aparece mais todos os fóruns abaixo, e sim DEPRÊ, que é abreviação. Embora seja apenas uma abreviação de localização, eles se sentem depressivos. A hora que eu lê DEPRÊ, eu falo, nossa, que DEPRÊ, pra dar andamento em processo. Agora eu não posso mais ver isso, que eu dou risada, gente. Declaração de amor eterno, a minha amiga Gisele espera, que me arrumou este chá que eu queria muito, Nespia Lemon. Eu não achava em lugar nenhum assim assim. Ela tinha, não toma chá, me deu de presente com outras cápsulas ainda. Jesus, haja vontade de beber chá e café. Gente, sai com espuminha, tá vendo, ó? Tem gelinho e bonapetite. Hum, que delícia, chamate com limão. A Gisele deu também esse aqui, ó, Marrakesh Style Tea. Esse é quente, divino, gosto de menta. E esse outro aqui, sabor limão, que é pra tomar gelado. E a máquina tem as duas funções, ó. Aqui é aqui. Aí eu tinha que mostrar essa plaquinha de vaga, gente. Eu não sou o Mrs. Vaga, vocês são? Meu marido, sim. Onde ele chega, se ele estiver comigo, eu estiver dirigindo, mas se ele estiver junto, tem vaga no lugar, em frente. Pra mim não, sempre tem que andar horrores. E a máquina tem as duas funções, ó. Quente, aqui nesse pontinho vermelho, e frio, quando você for fazer chá gelado. Muito bom, recomendo demais, tô encantada. Se alguém que estiver assistindo for aqui de Assis, me fala onde encontraram. Se encontrarem, onde eu posso comprar aqui? Deixa aí nos comentários, direct. Bom dia, comunidade! Quem mais escutou até enjoar o primeiro CD dos tribalistas? Lembrei agora, na hora de dar bom dia. Adorava. Hoje eu vou chegar no escritório e vou colocar a trilha sonora deles pra rememorar. Aliás, por falar em música, que eu senti saudade e vontade de ouvir, no banho hoje eu lembrei de bola de meia, bola de gude. O solitário não quer solidão. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Eu gosto do Beto Guedes cantando essa música. Vocês já ouviram? Procura aí no YouTube ou no Spotify. É linda também. Vou colocar pro fim de semana. Nossa, eu tô saudosa! Tô dentro do carro porque eu tô de motorista. Marido tinha umas coisas pra fazer. Eu tô dirigindo e ele vai parando, pagando, saindo. Nós estamos em obra em casa. Mas o que eu queria falar aqui sobre aquele look de ontem é aquela calça. Minha amiga falou que ela chama calça envelope. A calça é linda, mas custava costurar, gente. Essa história de envelope dá muito certo, não. E eu tomo muita água pra hidratar a pele. Não sei se vocês tomam também. É horrível pra ir ao banheiro. Tem que dar nó cego. Isso porque eu tive que colocar, prender a parte de baixo com dois alfinetes de cada lado das pernas. Porque a Avenida Rui Barbosa aqui em Assis, que é trajetória pro escritório, tem tanto vento que eu tava vendo que a raba correria o risco de ficar de fora. Aparecer. Ele é envelope, ele levanta. E pra ir no banheiro fazer xixi? Se você deixar muito apurado, apurado, apuradíssimo, não dá tempo. Eu dou nó cego. Já pensou se alguém puxa? Engraçadinho, espírito de porco tem um monte hoje em dia. Já pensou alguém puxando aquela cordinha e você ficando nua em plena avenida principal da sua cidade? Nem morta. Amo a estampa, amo o modelo, mas o passaria costura naquelas pernas descosturadas. Vocês sabem qual é a calça? Nossa, Leilinha, só porque é sexta-feira, você tá animada, tá toda musical. Olha que música legal no rádio. Eu adoro essa música. E pra finalizar, esses stories musicais, eu conversando com meu marido, ele é calvo. Ele falou assim que ele tem uma música pra calvície. De que vale tudo isso se você não está aqui. Eu não lembro de quem é essa música. Depois que eu chegar no escritório, eu vou procurar. E uma observação, eles perguntaram pra mim em uma foto ontem ou antes de ontem, se eu sou sempre alegre, se eu estou sempre rindo, se eu tenho algum dia triste. Eu tenho dias tristes, momentos tristes, quase todo dia como todo mundo. Só que eu tiro momentos como esse da calvície, mas eu pego momentos como esse da música da calvície e gravo. Por quê? Porque é um momento engraçado, legal de se lembrar. Então, no momento triste, você capta essas coisas legais, engraçadas e ria sozinho durante o dia. E juro pra você que se você ressaltar momentos alegres durante o seu dia, a tristeza não vai se abater sobre você. Você pode ter um momento triste, mas ela não vai tomar conta do seu ser, do seu dia, entendeu? Busque momentos positivos. Sabe quando eu falo felicidade no final da tarde na casa de mamili? A minha mami aqui, ó. Eu tô comendo pãozinho. Era pra ser três queijos, gente, mas é peito de peru, ó. O atendente ficou lá maluca, não sabia o que fazer. Por que que eu tô fazendo esse story sobre mãe? Porque tem um monte de menininha me seguindo lá no meu canal no YouTube. Você tem que aprender a preservar seus pais, cuidar, honrar, cuidar deles, não ser grosseiro. Não seja um ser bufante com a sua mãe, com o seu pai. Eu falo que isso se chama ser bufante. A pessoa tá falando, sua mãe tá falando com você, seu pai tá falando com você, você tá bufando, emburrado, respondendo grosseiramente. Eu tenho 41 anos e posso atestar pra você que ninguém nessa vida vai amar você como seu pai e sua mãe. Então respeite e vá visitá-los. Por isso que eu falei que no Natal eu não preciso ver pai e mãe, ir atrás de mãe. Isso é tesnatura. Sentir como obrigação ir ver pai e mãe no Natal é pra filho desnaturado, que não vê os seus, não cuida dos seus durante todo o ano. Fala oi mãe pra dar tchau pras meninas. Oi meninas, meninos, beijos. E pro papo ficar ainda melhor, eu trago salgadinho, pãozinho recheado com, era pra ser três queijos, mas na verdade em cima é queijo e dentro é peito de peru. E quem for daqui de Assis, se tiver na faixa dos seus 40 e poucos anos, como eu aqui, vai lembrar que quando a gente era criança na Cristalina era tubaína, não só o Guaraná. E tem diferença o sabor. Eu adoro, gente. Bom dia, pessoa linda que está assistindo esses stories. Eu estou novamente numa manhã musical. Quem ouviu ontem meus stories, viu que eu estava saudosa. E agora há pouco eu ouvi no rádio outra música saudosa. Meu namorado é o sujeito ocupado. Não manda notícias nem dá um cigarro. E nem dá um sinal. Eu ando meio com medo. Que um dia ainda haja tristeza normal. Abstraiam o desafino da pessoa. A pessoa tem a voz ardida, alta, então não dá. Mas eu estou gostando disso. Agora de manhã eu também escutei uma publicidade na Globo das crianças cantando. Agora eu não vou lembrar qual era a música. E vocês gostaram da minha história de ontem, né? Da calça envelope. Estou ligada. Eu vi os directs que vocês me mandaram e morri de rir. Excelente sábado. Bom dia, pessoa linda. Tudo bem com você? Aqui aquela sensação. Dia 1º de março eu tenho a sensação que aí o ano começou. Eu não sei. Sempre foi assim. Não é antes ou depois do carnaval. Sempre 1º de março. Eu acho que eu demoro pra assimilar a transição do período do recesso, de descanso, a reprogramar aquela correria, essa correria maluca do dia a dia no escritório. E dia 1º de março parece assim. Pronto. Tá tudo nos eixos novamente. E o período da manhã já rendeu. Eu já até passei no fórum, gente, pra consultar um processo. E duas pessoas, uma na entrada no fórum e outra dentro do fórum, disseram a mesma coisa. Bom dia, encontrar com você que tá sempre autoastral. Eu gostei tanto porque eu não gosto de elogio do tipo linda. Porque eu sei que eu não sou linda. Eu sou uma pessoa comum. Não sou feia. Eu sou comum. Não tenho nada de atrativo lindo. Mas saber que eu transmito alegria autoastral de bem com a vida, isso é bacana demais. Eu não gosto, eu não suporto pessoas com espírito Ienahard. Ó vida, ó céus, ó azar. Não, tem que ter positividade sempre. Mais um dia. Uma dica bacana é... Leia sempre a palavra de Deus antes de iniciar o seu trabalho. Eu tenho esse livrinho aqui, ó. Presente diário. E aí, antes de iniciar o trabalho, isso aqui são as pastas de hoje. Deixei virada pra vocês não... Deixei virada pra vocês não identificarem os clientes. E antes de produzir isso aqui e ver as publicações, eu leio essa mensagem. Eu acho que dá um quentinho, assim, um aconchego no dia. Ele tem todos os dias. Hoje, por exemplo, é o primeiro de março. Cuidado com o que fala. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar seu corpo. Pra você que tá assistindo meus stories, deixo essa reflexão para o dia. Sua boca é como uma fonte. Que tipo de água jorra dela? Hã? Hã? Pare e pense. Recentemente, eu fui incluída num grupo do WhatsApp da minha turma de 1998, da faculdade. Hoje recebemos a triste notícia, agora pouquinho. Que a Mirelle, uma das meninas super jovem, autoastral, sorridente, faleceu depois de perder a batalha pro câncer. Ela tinha lutado bravamente até hoje. Ontem à noite, o enterro dela ainda será tarde. Mas isso me atinge profundamente. Não só a Mirelle, mas todos aqui. Mas todas as pessoas com as quais eu mantive contato, alguma fase da minha vida, se eu ouço que elas faleceram, eu fico com essa sensação de, realmente, isso aqui tudo é muito passageiro. A gente tem que rever conceitos, pré-conceitos. Desde criança, eu gostei de histórias. Quando me contavam alguma, eu estava lendo alguma coisa, eu me colocava no lugar da pessoa. Sempre que a história, ou a novidade, a conversa que a pessoa tinha comigo, envolvia uma pessoa. Eu sempre me coloco no lugar. Talvez por isso eu nem consiga assistir aqueles programas de cirurgia na TV. Eu sempre me coloco no lugar da pessoa que está fazendo aquela cirurgia e começa a passar mal. Então, hoje eu estou me colocando no lugar da Mirelle. Mesma, praticamente, a minha idade. Praticamente a minha idade, com um filhinho pequeno, marido. E ela já deixou, ela já partiu desse mundo. Eu pergunto, por que não foi comigo? Por que já foi com ela? Mas poderia ter sido comigo. O que eu posso fazer de diferente na minha vida? Fica a reflexão, gente. Pra dar uma aquecidinha no coração nesse dia mais triste. Bolachinhas de nata. Vim, vim! E caramelo da Dolce Gusta. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sexta-feira, dia lindo da semana, embora esteja nublado lá fora. E cabelinho está bonitinho. Eu recorto, retoquei o corte. Olha que bonitinho. Eu gosto. Eu me encontrei nesse corte curto. Gente do céu! Eu queria ter tido a coragem de cortar desde criancinha. Eu ia ser toda estilosa na escola. Depensão única, de cabelinho curto. E a praticidade pra cuidar é impressionante. E olha a mensagem do dia de hoje aí, gente. 2 de março, seguro. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha o tempo fechadíssimo aqui em Assis. E a chuva, ó. Ah, aqui dá pra ver, eu acho. Minha sala, gente. Ah, e tem sorteio aberto lá no meu canal no YouTube, ó. Leila Diniza Divulgada Inquieta. É só digitar aqui, ó. Que vocês podem participar. Tem esse terceiro sorteio positividade que tem make. E quando você entra no canal, em uploads, você vem aqui, ó. Tem uma setinha. Clica. Vai aparecer juntinho, ó. O segundo sorteio positividade, que é material escolar mais camisa. E o terceiro sorteio positividade com maquiagem. Ontem eu liberei um vlog stories. Que eu fiz um compilado de todos os meus stories e coloquei lá. E hoje eu já tô liberando esse aqui, ó. Pimentões coloridos com gel e use em várias receitas. Mais a receita de carne moída que eu fiz no dia. Olha o tempo fechadíssimo aqui em Assis. E a chuva, ó. Ah, aqui dá pra ver, eu acho. Minha sala, gente. E olha a chuva aí, gente. Olha aqui. Ó, os neguinhos tudo correndo. Não dá pra ver direito na câmera, né? Mas já está pingando. Bem fortezinho. Ê, barulho. Cidade sem lei. Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Positividade sempre. Negatividade não. Porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem pra mim, nem pra vocês. Beijinhos mil. Fiquem com Deus. E tchau. Ah, não esqueça de clicar em inscrever-se aqui embaixo. E ativar as notificações clicando no sininho. E ativar as notificações clicando no sininho.